Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer uma abertura de caixa do meu espaço digital. Vou deixar o link dele aí na descrição e no primeiro comentário vou deixar fixado, tá? Quem não tiver consultora pode comprar comigo lá no meu espaço, tá? Não esquece de deixar aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. E vamos lá. Foram duas caixas... Ah, não mostrei a caixinha? Ó, veio. Foram duas caixas dessa daqui, mas bem na hora que chegou lá no meu escritório, uma cliente tava lá, ela já quis levar uma, que esse é do Cereja Avelã, que a gente não tem, né, ainda. Que ele é mais pro inverno, mas ela gosta muito e eu acabei vendendo pra ela ali na hora, mas foram duas caixinhas dessas que eu peguei no meu espaço digital, que tá na promoção. Cereja Avelã. Ó, vou pegar aqui, ó, tem hidratante para as mãos. Peguei quatro hidratantes desses aqui e tá na promoção. Tá valendo o cupom 15 pra... É 15 pra VC, tá? 15 pra você. Eu vou deixar aí também o cupom pra vocês. E aproveite que tem bastante promoção. Esse daqui eu aproveitei e usei o cupom. Ó, esse daqui é de Cereja Avelã também. Pelo menos eu dei uma olhada lá e ainda tava disponível. E esse cupom é válido até dia 29 de fevereiro agora. E se você ver, se tiver algum produto que não... Porque são pra itens selecionados. Se você tiver algum produto que você for comprar e não entrar esse cupom, eu vou disponibilizar o meu lá. Quase enrolei. Que é fevereiro 10, tá? Fevereiro e por escrito 10. Então, pode aplicar que você vai ter 10% de desconto. E aqui mais dois. Então, foram quatro. E um lápis cajal que eu uso. De una. Vou abrir aqui. Também pra deixar tudo pra tanta entrega. Aqui tá chovendo e tá calor. Ó, esse daqui é do antigo. Mas não tem problema. Não veio a... A embalagem nova, né? Que muda. Que a tampinha é marrom. Então, esse lápis cajal de una. Preto. Só foram esses itens, tá? Bem pouquinho. Mas eu acho que vale a pena aproveitar as promoções lá do espaço digital. Sempre que eu pego, quando dá tempo, eu gravo pra vocês. Porque às vezes é algum pedido que a cliente fez. Eu vou lá, compro e já entrego. Não dá tempo de gravar, né? Mas tá valendo muito a pena. É só fazer os cálculos, né? Tanto pra cliente como pra consultora. É só fazer o cálculo. E pra cliente, então, vale muito a pena. Então, quem não tiver a sua consultora, eu vou deixar o meu espaço digital. E quem for consultora, aproveite também que o desconto vai até o dia... O cupom, né? Vai até o dia 29, tá bom? Não esquece de deixar o joinha. E o que eu ia colocar aqui, que eu até escrevi, que eu sempre esqueço. Me siga lá no Instagram. Lá eu sempre posto as promoções. E quando eu... Quando dá tempo, eu coloco também na comunidade. Mas no Instagram, dá pra gente interagir mais, tá bom? E eu vou também lançar a minha lista VIP. Mas... Vou deixar o meu número. Vou deixar o link. Mas isso vai ser no próximo vídeo, tá bom? Me chame lá no direct, quem quiser. Já que eu já passo o link pra vocês pra acessar direto lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo e até o próximo.